Música Olá, eu sou a Estação Culturista Noir. E hoje tem música ao vivo com a Trem Imperial, que está completando oito anos. Você também fica por dentro do festival Usina a Todo Gás, que acontece no sábado. E nós começamos com música. A banda Marmota Jazz lançou seu primeiro CD, chamado Prospecto. E a repórter Patrícia Salvadori conversou com o grupo. Confira. Um, dois, três. A banda traz combinações do jazz clássico e do contemporâneo, e também dá toques de brasilidade no som. Na criação coletiva, eles não descartam nenhuma ideia que surge antes de trabalhar sua improvisação. Na verdade, a gente começou tocando em lugares, bares de amigos que não tinha jazz, assim, não era normal tocar jazz. Era mais bar de rock. E, sei lá, a gente começou a fazer toda semana, assim, tocar, por exemplo, no Banks ou no La Estación, que foram lugares que a gente começou a tocar mesmo, assim. E, não sei, veio meio naturalmente, assim, a gente começou a tocar mais e vindo mais oportunidades, assim, sabe. Eu entrei no jazz com o Pedro, assim, eu conheci ele em 2009, eu acho, não sei. E daí, a gente começou a ver aqui, nesse mesmo lugar, era diferente, passou uma reforma, mas a gente ficava improvisando, tocando e ouvindo jazz, e ouvindo rock, e tocando umas coisas nem tão jazz, assim, ainda, né, que era o início. Mas daí, foi montando, daí o Leo também entrou nessa aí, daí a gente começou, fez a banda, e daí, realmente aí que o jazz passou a se tornar parte, assim. O CD foi um momento muito especial pra nós, são seis músicas ao todo, duas músicas standards de jazz, né, com arranjos nossos, né, releituras, e quatro músicas próprias, dos guris, com arranjo coletivo. Foi gravado, acho que, em uma semana de ensaio e dois dias de gravação, na casa do Leonardo, um piano de calda muito bom, gravação ao vivo, né, todos tocando ao mesmo tempo, né. Desde o início, assim, na verdade, a gente conseguiu atingir uma galera que não estava habituada ao jazz, assim, né, foi como o Leo falou, assim, a gente estava tocando em lugar que os skatistas iam andar de skate, que os roqueiros iam ouvir rock, e a gente chegou lá e meio que frustrou eles um pouco no primeiro momento, mas aos poucos eles foram pegando gosto pela coisa, assim. Eu acho que boa parte do nosso público tem esse background, assim, de não ser tão jazzista, mas passou a ser, né. De certa forma, os arranjos já são bem permissivos, assim, a gente toca, a música tem várias partes, vários momentos, e isso acaba tornando ela interessante para se improvisar, sabe, então isso facilita um pouco. Uma parte com uma certa atmosfera, um certo clima, que depois vai para outro momento da música, que depois o ciclo se encerra, volta para o momento anterior, enfim, a gente procura variar dentro de uma forma, né. Depois do CD de estreia, shows e participação em festivais, eles já trabalham em composições para um novo álbum que pretendem gravar ainda este ano e lançar no ano que vem. E o Marmota Jazz se apresenta amanhã, a partir das 10 da noite, no Opinião Dentro do Projeto Leblon Jazz Sessions, que também tem show da Fun Callister. E nós seguimos com música. Sábado acontece o Festival Usina de Todos, que reúne bandas independentes na Usina do Gasômetro. Nós conversamos sobre o festival com Alex Aquino. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Beleza, isso é um parte de um grande projeto de vocês, que é a utilização dos espaços públicos para botar música, mais precisamente, nessa vez, bandas mais pesadas, isso? Isso. Eu queria agradecer o espaço e falar também do pessoal lá da Usina do Gasômetro, da Coordenação de Música e da Secretaria de Cultura, que estão apoiando o rock'n'roll para a divulgação das bandas novas independentes. E essa parceria está muito forte. E o evento acontece todo segundo sábado de cada mês, divulgando cinco ou seis bandas, dependendo da disponibilidade das bandas. Então é um evento que já está acontecendo sistematicamente nesse período e mostrando sempre bandas de som pesado nesse formato, a todo gás, é essa a ideia? Em geral é todo o estilo do rock'n'roll. Daí tem, dependendo das reuniões que acontece, a gente decide mais pelo formato metal, rock'n'roll, blues, até vai ter um festival de blues também só com bandas de blues, que é bandas novas que estão se inscrevendo para tocar e está muito legal a parceria, muito forte a parceria mesmo. As bandas desse sábado são mais com essa característica, são mais de som pesado, né? Mais de som pesado. Até vem duas bandas do interior, uma de Kamakuan, que é a Closer, e a Raízes Primitivas também, que vem lá de Pelotas. E o pessoal também é dali daquela volta das cidades, uma banda nova que eles se juntaram lá. Então vão vir de excursão para fazer parte do evento. Bom, os espaços ali em volta da usina do gasômetro são vários. Tem um palco ali da Elis Regina, tem outros espaços da Orla, mas vocês estão utilizando exatamente qual palco? Você tem a questão de um caminhão que você acaba colocando só, como é que funciona? Nesse evento, a Flex Truck, em parceria, se ofereceram para colocar. A gente usa, utiliza o palco na Elis Regina mesmo, por causa que o equipamento é do pessoal, da usina do gasômetro, fica mais fácil para transportar. E o Flex Truck se ofereceu para divulgar o projeto deles e vão colocar nos dois dias de eventos, que serão sábado e domingo, um de rock e no outro dia o de reggae. Pois é, no caso, a produtora Ectoplasma tem que estar trabalhando nessa parceria com a prefeitura, tem feito outros eventos pela cidade. Mas antes de a gente falar sobre esses eventos, como já falou no domingo, queria que falasse mais um pouco da questão do sábado, do Usina Todo Gás, que é a questão das bandas que participam. Então, as bandas procuram vocês, é um projeto totalmente independente, que dá principalmente vazão a bandas independentes ou qualquer tipo de banda pode procurar vocês? Não, qualquer tipo de banda, porque na verdade é como a gente tratou, é incendiar o rock and roll de novo. E aí o Usina Todo Gás foi criado para isso, para as bandas virem e tocarem, não importa se já é banda consagrada ou é banda nova. Claro, tem uma curadoria para a escolha de músicas, e que nem a gente falou no começo da entrevista, que as bandas a gente meio que divide para não ficar muito só hardcore ou só metal. A gente meio que faz um dia só a cada estilo, todo segundo sábado de cada mês. Bom, falando nessa questão de usar mais de um dia ou de usar outros espaços públicos, você já falou que no próprio domingo tem um evento de reggae, queria que você falasse sobre esses eventos que vocês estão pulverizando pela cidade. São cinco eventos, tem o Festival de Usina Todo Gás, que é só ali na Usina do Gasômio, todo segundo sábado de cada mês. Tem o Conexões FM, que foi o primeiro evento que a gente começou nas ruas, já aconteceu em vários pontos da capital, e a partir do dia 23 começa o concurso de bandas, 32 bandas, se não me engano, foram inscritas para esse concurso, e cada vai ter oito edições, semifinal, final e semifinal, e vai ter o Garajão Underground, que é o evento itinerante. Ele acontece na Redenção, ali no Lago de Patur, vai acontecer um no Belém Velho, um no Belém Novo também, só que não estão acertadas as datas ainda, por causa do tempo ruim, né? O tempo está atrapalhando um pouco os festivais de rua. E no final do ano vai ter o Uds Grila, que é uma parceria também que a gente fez com a Rádio Puts Grila, né? Para divulgar as bandas também autorais, novas, de músicas autorais. Bom, então, eu queria lembrar, então, no sábado a gente tem Usina Todo Gás, a partir de que horas? A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. E no domingo ainda mais um evento promovido por vocês, em parceria com a Secretaria do Esporte e Cultura. Cultura das Boas Vibrações. Que aí são bandas de reggae. De reggae. Tocando também na Usina do Gasômetro. Na Usina do Gasômetro. Tudo no mesmo palco, mesmo equipamento, já vão disponibilizar tudo. Nessa parceria que é para difundir a música em si, né? Todos os estilos. Vai ter até um evento de música nativista também, em parceria com outro pessoal, em divulgação do equipamento e a própria divulgação em si, né? Vai ter também. Legal. Parabéns pela iniciativa de mostrar as coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Nós também temos essa função aqui. Isso. Então o espaço é todo de vocês, certo? Muito obrigado pelo espaço. E o Estação Cultura faz um rápido intervalo e a gente volta com a Trem Imperial. Veja quanta vida já passou Diante dos seus olhos E por medo não cicatrizou As lembranças ilusórias O passado já não cabe mais E teu choro já descer Veja tudo que a vida te traz Pra perceber que a força A força está dentro de nós Acorde E sonhe Deixe o sol Deixe o sol despertar Acorde E sonhe Deixe o sol despertar Veja quanta vida Veja quanta vida já passou Diante dos seus olhos E por medo não cicatrizou Não, não, não As lembranças ilusórias Do futuro tem o que esperar Revelar o que está por vir Toda ação Cabe a reação Saiba é preciso sentir Faça o presente fluir Acorde E sonhe Deixe o sol despertar Em ti Acorde E sonhe Deixe o sol despertar Acorde Acorde E sonhe Deixe o sol despertar Em ti Acorde E sonhe Deixe o sol despertar Hoje a gente recebe a banda Trem Imperial Que completa oito anos com o show Sábado no Espaço Cultural 512 Sejam bem-vindos A Estação Cultura Valeu Obrigado pelo convite Bom, é interessante pensar também No Espaço 512 No qual você tem uma relação A banda construiu também Uma relação com o espaço Sim, pô Desde que cheguei em Porto Alegre Há sete anos eu frequento o 512 Gosto muito daquele espaço A gente estava lá desde o início Então a gente se conhece muito A galera do 512 Foi sempre muito parceira Abriu espaço para as bandas Para a música autoral lá dentro Então é muito legal poder comemorar O aniversário de oito anos Eu acho que o ano passado Também a gente comemorou lá Fez um show de comemoração Ainda convidou outros amigos Para tocar Esse ano a gente vai fazer O show da banda mesmo Para divulgar o nosso show de lançamento Que está vindo por aí Nosso primeiro disco Mas é muito legal Vai ser uma festa bem divertida Animada Bom, nesses oito anos O que dá para falar Sobre um pouco da história da banda É essa construção musical de vocês De misturar o pop com o reggae E nesse processo todo Já vem vindo um disco Que vocês fizeram um crowdfunding Conseguiram alcançar a meta Mais do que isso inclusive Sim, inclusive tu foi um dos apoiadores nossos Lá fez o vídeo e tudo E a gente Nesses oito anos A gente começou tocando lá Em 2007 Não tinha nem nome A gente passou um tempo sem nome Depois a gente conseguiu o nome A gente gravou um EP Que lançou em 2012 Também essa música que a gente fez É do nosso EP de 2012 A gente já viajou Para o Uruguai Para a Argentina Interior do estado E muitas coisas têm acontecido E agora Acho que novembro Novembro a gente Em princípio vai lançar esse disco Que está sendo mixado agora Pelo Marcelo Frey Pelo Atila Viana E agora em breve Acho que no meio do mês A gente manda ele para Buenos Aires Para fazer a masterização E Pima Está pronto Pois é Já que vocês já deram Essa circulada aqui Pela América Latina E o disco A ideia de um processo de lançamento É explorar esse mercado Aqui do Cone Sul E ir mais além Exatamente A ideia é circular Pela América Latina A nossa produtora MS2 produtora Com a Sandra Narciso Tem contato já bastante Na América Latina A produtora do Daniel Drexler Também E a gente sempre Teve essa relação No nosso próprio disco O Daniel Lopes O Daniel Lopes Ele toca Tem algumas composições dele No disco Vai ser masterizado Na Argentina Então A gente tem essa relação O Rio Grande do Sul Já está mais para lá Já está aqui Nessa fronteira Argentina Uruguai A gente gosta muito Essa é a ideia E tem até previsão De lançamento Lá no Uruguai Já tem alguns shows Pré-agendados Ainda esse ano Então vai ser bem legal A gente tem essa parceria Com o pessoal Da Uruguai e da Argentina Excelente E um som que Na realidade Ele é super universal O som de vocês Não dá nem para dizer Que é mais característico De um Mais sulino Ou menos Porque é um som Sei lá De uma pegada Desde uma pegada Mais inglesa De um rec em inglês Com as coisas Mais aqui Latinas Mas é um Total universal O que você se propõe A fazer na realidade É eu acho que O grande lance da música É que ela consiga chegar Em todo mundo Eu sempre uso De referência Que a música Consiga chegar em Bagé E consiga chegar Lá no Nordeste Na ponta do Brasil E em qualquer lugar Então acho que Quando a gente está compondo A gente está pensando Não só no que a gente gosta Mas a gente está pensando Onde a gente quer chegar Com essa música Com a mensagem Que a gente quer passar E para isso A gente precisa estar aberto Para todos os estilos Estar aberto Para tudo que a gente Puder ouvir de diferente E cada viagem Que a gente faz A gente escuta Muita coisa diferente Então é coisa bacana De trocas Para conseguir chegar No maior número De pessoas possível E ainda assim Não perder Uma característica Da banda Que tem essa coisa Da mistura Do reggae Do rock Do pop Então essa é a nossa Grande viagem Quando a gente está compondo Chegar nas pessoas Bom, então vamos utilizar Um pouco do espaço Aquela estação Que chega em todo Rio Grande do Sul Chegaram mais algumas pessoas Com a música da Trem Imperial Bora lá Vamos lá Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Quando o mundo Parecia acabar E sua mente Já não quer mais lutar Sem força Pra controlar Sem rumo Ei Sem saber guiar De repente Pode a roda girar E no instante Todo mundo te amar E agora O seu olhar Revigora E parece estar Acima de tudo 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 Abre os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Quando o mundo Parecia acabar O mundo Acabar E sua mente Já não quer mais lutar Sem força Sem força Pra controlar Sem rumo Ei Sem saber guiar De repente Pode a roda girar Roda girar E no instante Todo mundo te amar E agora O seu olhar Revigora Ei E parece estar Acima de Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Abra os seus olhos e veja Tudo como está Perfeito como está Abra os seus olhos e veja Música ao vivo Pergunta então Felipe Lucas e Andrei Show no próximo sábado 512 Mostrando o repertório Desse disco que está por vir Antecipando o lançamento Convidados Como vai ser esse show? Exatamente A gente vai tocar Algumas músicas Do próximo disco Sim Vamos tocar Algumas músicas do EP Ser Feliz Vamos tocar Algumas releituras A gente tem ido Muito mais Para algumas coisas brasileiras Assim Caetano, Gil Vamos tocar Algumas coisas Desse gênero também Clássicos do rock E do reggae E acho que é interessante Dizer que sábado É uma data especial De aniversário De oito anos Então tem Algumas surpresas Uma delas É que é a primeira vez Que a gente vai estar Com o nosso figurino novo Que é desenvolvido Pela Mix de Olar Então é a primeira vez Que a gente vai estar Estreando isso Quem quiser ver Nos ver aí De cara nova De corte novo Vai ser A primeira vez Que a gente vai estar Estreando Tem uma promoção Também Que a gente vai estar Dando Como já que a gente Está no aniversário De oito anos A gente vai estar Dando oito cervejas Para as pessoas Tem uma promoção Quem quiser participar Então está lá No nosso Facebook Que mais Que tem de novidades Não é só chegar Que tu ganha oito cervejas Não é isso Tem uma promo share Que está rolando Na nossa página Do Face Que tem que compartilhar E curtir É só entrar na nossa página Que ela está lá E aí vamos sortear Oito cervejas Para uma pessoa Que vai ganhar Esse baldinho Atrolhado de cerveja E até porque Não é sempre Que se faz oito anos Dia oito do oito Então vai ser Uma data bem forte No 512 Que somado Dá oito Cinco mais um Mais dois 2015 Que somado Dá oito Pela numerologia Já é o maior sucesso Cara Mas olha só No CD Vocês também Têm participações especiais Sim Temos A gente tem Como o Kino falou O Dani Lopes Participou Nos teclados Efeitos E vinhetas Compôs algumas coisas O Nicolás Polidoro Gravou Guitarras Solo O Bruno Coelho Gravou as percussões E o Lucas Ricord Gravou teclados também Agora o Marcelo Frué Também gravou Algumas coisas Com a gente Nesse processo final E nessa transição Aí do CD Do estúdio Para o palco Para essa relação Com a galera Nos shows Tomando cerveja Número 8888 Enfim Como é que fica Os arranjos Se modificam também Nessa relação Com o público Cara Se modificam bastante Porque A gente tem uma ideia Do que vai ser E a gente Chega para o público E às vezes Respondem de alguma forma Ou de outra A gente muda Melhora Ou a gente deixa de tocar Alguma coisa E agora E agora nessa processo Do disco Foi um processo Bem diferente Porque a gente Vem tocando essa música Já faz um tempo Em pré-produção E chegamos Na finalização A gente começou A mudar coisas Ali no momento Na hora E foi muito legal Rolou um total Desapego da galera Todo mundo que conhece As músicas Vai ter uma surpresa Quando ouvir o disco Porque elas estão Bem diferentes E eu confesso Que eu estou Gostando muito Do resultado Está bem legal Estou bem feliz Então é aguardar E por enquanto Comemorar com vocês Parabéns pelos oito anos Obrigado Obrigado por terem vindo Aqui à estação E a estação de hoje Fica por aqui Pois é Lembrando então Que o show Da Trem Imperial Os oito anos da banda Acontece sábado Dez horas da noite Lá no Espaço Cultural 512 Na rua João Alfredo 512 5 mais um 2, não é? 8 Valeu, Niltinho Valeu, obrigado Obrigado, Domício Valeu, galera Por favor, mais uma música Para encerrar o programa de hoje Um homem tranquilo Que entendia a solidão Andava pelo mundo Espalhando uma visão Sabia do tempo Da sorte Com lucidez e pés no chão Dizia que a vida E a morte São reflexos da ilusão E era um ser feliz Sabia como ser feliz Por saber da vida Livre de qualquer prisão Levava alegria Em meio à confusão Mas quando o vento É forte E vem pra derrubar Ele dá um sorriso E muda o olhar Faz tudo transformar E faz nascer um ser feliz Faz renascer um ser feliz Faz renascer um ser feliz Faz renascer um ser feliz É a única solução Sair dessa confusão A única solução Sair dessa confusão A única solução Sair dessa confusão A única solução Um homem tranquilo Que entendia a vida Que entendia a solidão Que entendia a solidão Andava pelo mundo Espalhando uma visão Sabia do tempo Da sorte Com lucidez e pés no chão Dizia que a vida E a morte São reflexos da ilusão E era um ser feliz E era um ser feliz Sabia como ser feliz Por saber da vida Livre de qualquer prisão Levava alegria Em meio a confusão Mas quando o vento É forte E vem pra derrubar Ele dá um sorriso E muda o olhar Faz tudo transformar E faz nascer um ser feliz Faz renascer um ser feliz